A Páscoa é uma das datas mais queridas entre os portugueses, sobretudo no que há as tradições seculares, diz respeito e claro, aos pratos e doces típicos. O chocolate está presente na maioria das mesas, nesta altura tem procura redobrada e há opções para todos os gostos. Para a Páscoa nós temos a amêndoa, temos a amêndoa de leite, a branca, a canela, a negra, temos várias amêndoas, temos os ovos de Páscoa rendados com chocolate branco, chocolate de leite, recheado com amêndoas. Fizemos o lançamento este ano, somos a primeira empresa artesanal, da chocolate artesanal, a fabricar o ovo de chocolate com brinquedo surpresa para os miúdos. Chocolates 100% artesanais, carregados de sabor e muita originalidade. Hoje em dia os chocolateiros inovam cada vez mais no visual dos chocolates e também nos seus sabores. O nosso Ex Libres realmente é bombom de vinho do Porto, mas temos em todas as regiões, nós lançamos um bombom por região e realmente em cada região temos um bombom dessa região, ou seja, do Algarve, temos a da Castanha da Serra da Estrela, temos ananás dos Açores, banana da Madeira, ou seja, nesses sítios a gente trabalha com pequenos produtores e lança nesses locais o produto na região também para dinamizar tanto o pequeno produtor como a nossa fábrica Maria Chocolate. Com a chegada da Páscoa a procura por chocolate dispara e opções não faltam para festejar a época como manda a tradição.